Mais uma vez a construção da rodoviária da capital foi debatida na Câmara Municipal de Vereadores. Três locais foram debatidos. Uns defendem que saia de onde está, outros que permaneça. Mesmo sendo uma audiência com um assunto bastante polêmico e de grande relevância para a população, poucos vereadores estiveram presentes. Se não puder haver a nova rodoviária, a reforma da rodoviária ou a nova rodoviária no mesmo local, que ela seja encaminhada ali onde a aeroclube, eu acredito que a aeroclube, onde ali do lado de uma faculdade, é dentro de Porto Velho. Ela não é fora da nossa cidade, nós temos que pensar em 100 anos, não no momento, não só na agora. Todas as capitais do Brasil hoje tem duas rodoviárias, tem a antiga e tem a nova. Nós poderíamos deixar essa situação também como está essa rodoviária, que continua ali como uma antiga rodoviária e o passageiro lá na frente, quando a nova rodoviária estiver construída, ele vai ter a opção de embarcar, tanto na nova como na velha. O proponente da audiência pública foi o vereador Everaldo Fogaz, que esteve numa reunião com o governador Confúcio Moura, que garantiu um recurso de cerca de 30 milhões de reais para a construção da nova rodoviária de Porto Velho. Seria muito fácil, já vai ser em tal local, mas será que esse novo local será viável a essa rodoviária? Será que esse novo local não vai atingir os comerciantes da região ali? Será que realmente é um novo local que a população quer? Por isso a gente chamou essa audiência pública, para a gente poder debater, para a gente poder ver qual é a real opinião da população de Porto Velho. O presidente da casa, Jurandir Bengala, lamenta pelo fato da população não ter comparecido à audiência, para a discussão de um assunto que há décadas é esperado, uma nova rodoviária da cidade. Nada melhor do que a população dizer onde será o novo local, porque o governador citou que tem aí três localidades, uma localidade onde está o mesmo local, e uma localidade ali perto do 12 de outubro, e uma localidade um pouco mais fraca no Candeia. Mas, infelizmente, tem poucas pessoas aqui participando, mas pode ter certeza, com as poucas pessoas que tiver, pode ter certeza que vamos fazer o todo para poder decidir o local, que o povo de Porto Velho precisa de uma realidade decente.